Capítulo novo, já que o futuro já chegou e precisa de ser construído com políticas públicas, com solidariedade internacional, que possam fazer com que se recupere o tempo perdido na ocupação. Nós temos aqui com muita honra, muita alegria e muita satisfação a presença dessa luta obstinada, que um dia esteve nas montanhas, outro dia esteve nas prisões e agora, por direito do povo, que o povo timorense construiu, está na presidência desse país. O presidente Xanana Guzmão, a mais nova nação independente do mundo, o Timor Lorossai, presidente que está em visita ao Brasil, em visita oficial, que também vai participar da reunião da comunidade dos países de língua portuguesa e que vai nos dar o caminho com suas palavras em português, conjugar os verbos da liberdade e do futuro em português e também teremos nessa entrevista, para nossa satisfação e alegria também, a presença de Lucélia Santos. Lucélia, a gente não precisa, é arriscado apresentar a artista tão conhecida para nós e que seja com seus personagens. Um deles, como escravo Isaura, que percorreu a Ásia e o mundo afora, inclusive o Timor-Leste, conquistou também por direito do seu talento e da sua consciência, por respeito da cinematografia, do audiovisual, mas também da luta em que os artistas não podem se excluir delas. Ela que é autora, diretora, agora trabalhando como cineasta, de um filme também chamado Timor Lorossai, O Massacre Que O Mundo Não Viu. E para falar então sobre essa pauta de um futuro que já começou, nós vamos pedir ao presidente Xanana Guzmão que dirija ao povo brasileiro, que espera por essa voz agora, sobre que possibilidades de relacionamento, de integração, de comunhão entre esses dois países em favor de um desenvolvimento que faça justiça social. O que eu posso dizer, em termos de o que nós esperamos do Brasil, é individualmente, e no contexto da Cplp, da Cplp, um cada vez maior engajamento, na medida em que, se percebemos que na Cplp, dos membros que compõem agora o Cplp, nós vamos agora entrar, não somos nós, não nos consideramos como ainda à altura de dizermos como os parceiros, mas ainda estamos na fase de sermos os beneficiários, sobretudo, assim, do Brasil, como o grande país que é, embora a distância encurte muitas possibilidades, nós esperamos que uma maior presença física brasileira em determinados setores fundamentais do processo, não é realmente a língua, tanto como na assistência técnica, em diversas áreas, isso seria muito benéfico, na medida em que se completa, a língua torna-se um pilar fundamental para a nossa afirmação como um país, não só independente, como soberano, ou quando se diz independente e soberano, fala-se de identidade própria, e é nessa identidade que nós estamos a tentar a tentar assumir, e sem o apoio dos países irmãos que falam ali em português, e sobretudo do Brasil, muito, vai-nos gostar imenso desenvolver esta afirmação, mas eu creio que em muitos, muitos aspectos, o Brasil pode desempenhar um papel muito importante neste processo. Lucélia, já se disse que a solidariedade é a ternura entre os povos, e pelo que nós vimos aqui, das primeiras palavras do presidente Xanana, a cultura pode ser um elemento fundamental nessa construção de uma nova Cplp e de uma nova relação onde o Timor-Leste livre tenha as condições e a possibilidade de seu desenvolvimento. Como que você foi ganha para essa causa? Como você se envolveu? E quais são os seus sonhos para construir esse futuro que nós todos sonhamos? Poxa, Beto, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para mim é uma grande honra estar sentada aqui nesse momento, ao lado do presidente Xanana Guzmão, a quem eu muito prezo, muito admiro, muito considero, por tudo que ele representa para o seu povo e por tudo que ele lutou até esse momento e continua lutando agora numa nova fase, numa etapa de reconstruir o país, tendo ele chegado ao país e enfrentado, como ele diz muito bem no meu filme, ele e o seu povo enfrentaram três destruições e essa é a terceira e eles estão começando tudo novamente. Esse é um povo que merece todo o respeito de toda a humanidade e particularmente dos países de língua portuguesa que nós somos irmãos, temos afinidades e afinidades culturais. Eu acho que a cultura é um vetor fundamental para a união dos povos e principalmente eu acho muito importante que a gente se firme nesses países de língua portuguesa e que nós tenhamos uma plataforma cultural própria, nossa, onde nós possamos ajudar uns aos outros. o Brasil nesse aspecto tem um papel muito importante e eu acho que o Brasil, talvez pela distância, como muito bem disse o presidente Xanana ou seja lá por que for, vem se apresentando vagarosamente no processo de solidariedade a Timor. Isso é como eu vejo, é o meu ponto de vista. Eu acho que há muito mais por fazer e eu acho que nós temos que nos engajar mais enquanto sociedade brasileira, enquanto governo e de um modo geral. Eu acho que o aspecto cultural pode ser uma alavanca e é esse trabalho que eu tenho tentado fazer no Brasil em relação a Timor. Eu soube de Timor na época do Nobel da Paz através da visita do Ramos Horta ao Brasil e eu fiquei indignada com a minha ignorância a respeito de Timor. Eu não sabia onde ficava eu mal sabia que tinha sido colonizado pelos portugueses tal qual nós fomos e eu fiquei impressionada que eu que sou tão interessada nas questões de direitos humanos não sabia do meu irmão Timor Leste Timor Norossai. A partir desse momento junto com o Frei João Sherry com a igreja dos dominicanos comecei a fazer tudo o que fosse possível no meu pequeno universo artístico para divulgar a causa de Timor no Brasil dava entrevistas para eles que estavam lá isolados através da rádio portuguesa e decidi então quando Xanana esteve no Brasil em 2000 que iria mesmo fazer esse documentário quer dizer minha meta com esse documentário o documentário é muito simples é um documento que mostra o que aconteceu com o Timor Leste desde a chegada dos portugueses até agora a posse do presidente Xanana Guzmão é um documento e as pessoas e principalmente a juventude no Brasil quando entra em contato com o filme ficar agradecido e sensibilizado porque está recebendo uma informação uma informação que de alguma forma estava faltando presidente como é o sentimento de um homem como o senhor que é tirado da prisão pela luta de um povo que conseguiu comunicar-se com o conjunto da humanidade e colocá-lo no cargo de uma presidência e agora representar o país numa nova fase na América Latina do outro lado do mundo no maior país de língua portuguesa e que haverá a possibilidade de estreitar um relacento mas esse sentimento é exemplo do que aconteceu com Nelson Mandela da prisão para a presidência e viajar o mundo já representando aquele povo que é a mais nova nação do mundo é mas também com dados sociais dramáticos de muita pobreza muita miséria e muitos obstáculos é difícil responder a sua pergunta mas eu diria sim que o sentimento é de mais é de mais de responsabilidade é responsabilidade pela consciência de que nós lutamos pela independência tentamos imaginar o que é que viria depois da independência hoje no plano geral sentimos que talvez tivéssemos nos descuidado um bocado ou muito da preparação dos recursos humanos e se eu sinto a mim da relação a nível pessoal eu diria se eu tenho a escola a escola secundária a escola secundária não sei como é que se diz aqui o liceu a escola secundária tentei fazer um esforço durante a guerra para perceber como poderia levar a guerra até o fim hoje coloca-se um novo desafio muito mais difícil um desafio que não era simplesmente de evitar morrer de evitar a exterminação mas um desafio que está mais virado para conservar a vida dos timorenses melhorar essa vida muito complexo o sentimento é de pesada responsabilidade o sentimento é durante a luta havia sentimentos mesmo de fraqueza de impotência que chegava às vezes quase ao limiar do desespero que não era desespero hoje não acontece isso hoje acontece é que sentimos um peso um peso no sentido de que nos perguntamos a nós se podemos responder as aspirações aos desejos aquilo que o povo espera porque o povo não queria só ser independente queria aquilo que estava por detrás da independência viver bem viver em paz melhorar a sua vida olhar para o futuro das suas crianças e tudo aparece agora como desafio peso responsabilidade este é um sentimento um sentimento mesclado de não de medo não mas de ser de receio de falhar talvez mais tocado ao lado humano receio de falhar para não sobretudo decepcionar a população que sofreu por causa disso que sofreu para obter bons resultados na vida no sério o presidente o presidente está no Brasil para participar da reunião da cplp e o tema da cultura talvez nunca tenha sido tratado não tenha tido a possibilidade de ser tratado também como um elemento estratégico já que hoje existe um predomínio do audiovisual mundial apenas da produção de um ou dois países muito poderosos qual seria ou quais seriam as possibilidades de construir uma política cultural no âmbito dos países de língua portuguesa para mostrar aquilo que nem sempre encontra espaço nas telas e portanto tem dificuldade de ser compreendido assim como você levou um tempo para ver a causa do timor e se comprometer com ela que políticas você pensa que podemos fazer isso é uma pergunta muito difícil e essa é a grande pergunta e a grande questão que se coloca para o audiovisual como uma como indústria como mercado e também no aspecto meramente cultural eu acho que a gente tem que fazer realmente blocos por exemplo eu acho que tem que haver um grupo um grupo um bloco latino-americano em defesa do cinema latino-americano por hipótese eu acho que tem que haver os países de língua portuguesa defendendo seus interesses culturais comuns é uma outra hipótese eu acho que tudo isso tem que se somar num esforço contínuo de fazer frente a esse aculturamento audiovisual que é fortíssimo do audiovisual americano isso a gente fala porque isso tem sido a nossa discussão mais premente no que se diz respeito ao cinema brasileiro enquanto luta para conquistar um espaço no seu próprio mercado dentro da sua própria casa por exemplo na Europa hoje em dia na França em muitos países o cinema vive de uma taxação sobre os filmes americanos que vem e ocupam todo o mercado de cada seis cinemas se a gente tivesse pelo menos um cinema para mostrar os nossos filmes a nossa cultura já seria bom isso é uma coisa que pode parecer meio fora de contexto em relação ao Timor-Leste mas não é na medida em que isso foi acachapante também esse aculturamento no sentido de fazer com que o mundo ficasse alijado de informações muito importantes como por exemplo essa do que estava se passando dentro de Timor e que a gente demorou tanto tempo a receber informação outro dia o João Pedro Stede ele foi ver o meu filme em São Paulo com os filhos e me escreveu um mail emocional dizendo isso poxa e a televisão não mostrou pelo menos no Brasil sabe a televisão não mostrou quer dizer em Portugal por causa do compromisso português compromisso histórico a RTP se comprometeu mais e sempre havia no jornalismo diário muitas informações sobre o Timor mas aqui chegou pouca informação só de uns tempos para cá e que a gente depois do referendo mais precisamente é que a gente começou a ter um pouco mais de informação sobre o que estava se passando dentro de Timor então eu acho que realmente é oportuno que se coloque essa questão dentro da reunião da CPLP porque os países de língua portuguesa não sei quantos milhões nós somos hoje no mundo a falar português 200 milhões mas eu acho que 200 milhões mais ou menos acho que é uma força é uma força linguística uma força literária uma força cultural não pode ser desprezada e é nossa né temos que defendê-la Presidente há questões sim pode responder a isso o contexto de Timor é muito importante é importante este fator sobre cultura na medida em que durante os 25 anos de ocupação indonésia nós houve não digo tendência mas fomos forçados a a mudar um bocado a direção e hoje temos que arremar de volta vamos dizer as raízes culturais e a cultura se se fala de cultura ligado ao cinema ao audiovisual eu creio que nós também necessitamos de certa forma necessitamos de uma maior presença na audiovisual de novela o povo gosta a Lucela é conhecida não só em Timor como na indonesia como a escrava não e pois esta mesma novela passou-se ali com tradução no língua indonesia hoje se houver uma cedência deste para TVTL vai ajudar o nosso povo a começar a ganhar expressões em português eu creio que nós nesse aspecto necessitamos mais de haver um cuidado especial no aspecto da cultura eu digo eu falo disso na medida em que no dia em fins de junho eu tenho lá a minha mulher está 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 a orientar uma sala de leitura e neste ano houve houve como assim diz um curso de poesia era tudo barraço indonesia fiquei triste fiquei triste e na medida em que me pediram também para declamar umas poesias era eu sozinho a declamar uma poesia em português e todo o resto dos jovens declamavam em barraça quer dizer era triste era triste era triste ver a nova geração exprimir-se numa outra língua que foi forçada foi adaptada ali por força por imposição foi porque eu penso que para além deste contexto o global de defender a cultura em língua portuguesa mas relativamente a temor se houver uma maior atenção nesse aspecto pode ajudar-nos a aquele processo que eu disse que de afirmarmos a nossa identidade era integrado tem a componente cultural também presidente uma última pergunta agora saindo do campo da cultura e entrando numa questão um pouco um tanto estratégica o timor tem seus números sociais estatísticas sociais dramáticas e isso tem explicação histórica mas tem ao mesmo tempo uma riqueza muito grande gás petróleo boas terras uma posição que lhe indica um potencial turístico importante é uma indústria importante nesse sentido mas ao mesmo tempo esses minerais são sempre focos de tensão e de guerra vemos várias guerras em torno do petróleo do gás da água de terras como surge timor qual a possibilidade de efetivamente com os tratados já realizados a administrar isso sem cair nas amadilhas dessa tensa situação internacional em primeiro lugar devo lembrar que na sua afirmação de que sempre reservas de petróleo provocam guerras parece que o último sentido de nossa guerra foi foi provocado por termos estas reservas hoje estamos em dificuldades de tanto em termos de capacidade técnica tanto em termos de capacidade negocial portanto legal de aparecermos como uma parte capaz de defender seus próprios interesses herdámos um acordo do qual não havia muito caminho de sida tentámos acomodar o acordo aos nossos interesses existem muitas perguntas ainda existem muitas dúvidas em relação a isto tudo e eu penso que neste campo em primeiro lugar a nossa política seria que não deveríamos ter uma estratégia de muita dependência a este fator econômico este recurso mas em segundo lugar como disse muito bem deveríamos estar preparados para não cair em nenhuma armadilha que viesse a desfavorecernos aí é que também se lança a necessidade de nós os timorenses o nosso governo ver melhores perspectivas de pedir apoio técnico e o Brasil é um dos parceiros é uma das fontes de apoio que pode ser considerado e deve ser considerado pela experiência que tem tem não só em termos de capacidade técnica de exploração como em termos jurídicos em termos de compreensão sobre acordos sobre tudo quanto diga respeito às negociações com outras partes interessadas portanto embora tenhamos assinado um acordo com a Austrália devemos dizer que as coisas estão por ser mais bem amadurecidas e aí eu devo dizer nós temos consciência de que o Brasil poderia prestar também uma assistência de grande importância presidente queríamos agradecer a sua presença aqui falando para os telespectadores da TV Senado para o povo brasileiro agradecer muito aqui também a presença da Lucélia Santos eu que agradeço eu também agradeço agradeço poderem falar dos nossos problemas das nossas necessidades das nossas franquezas e das nossas esperanças que os meios de comunicação possam construir juntos um novo futuro vocês de casa que nos acompanharam obrigado pela atenção até o nosso próximo encontro distribuição sinapse trabalho versão brasileira áudio já estão fazendo 27 graus no centro da cidade vai ser um dia quente agora as nossas dicas para não ficarem presos no trânsito o trabalho é uma das atividades fundamentais do ser humano que permite a nossa sobrevivência e mais do que isso as pessoas são vistas na sociedade a partir da função que exercem quando entramos para um emprego estamos aceitando os valores e as regras implícitas a ele o trabalho é uma parte importante da organização social ele estrutura as relações entre os indivíduos e assegura os de sua participação na vida econômica para o ser humano o trabalho é a maneira de interagir com o meio ambiente de transformá-lo e moldá-lo para se adequar às nossas necessidades de transformá-lo para o ser humano para o ser humano